Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, batemos aí R$ 625,00, R$ 100,00. Como eu falei de vocês, no segundo vídeo já teria baixado R$ 625,00, R$ 100,00, R$ 100,00 e alcançamos, galera. Bom, vamos ver aqui o post que eu postei de manhã junto com vocês. O engajamento dele, muito bom, 75 curtidas, 2 comentários, 2 compartilhamentos, 7 pessoas salvou e nós postamos aí até o momento de 116 pessoas, beleza? Faz 7 anos que a gente postou esse conteúdo. Bom, rapaziada, então é isso aí. Vamos postar aqui mais um conteúdo de 6 e mais pessoas porque eu acredito que até amanhã a gente posta aí R$ 800,00, R$ 100,00, R$ 100,00, beleza? E eu tenho certeza que vai sair vendas até o final do mês aí, focado totalmente no perfil e a gente consegue sim fazer uma vendas aqui no nosso curso de desenho. Então vamos lá, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Pegamos aí o desenho já. Deixa eu pegar no presente. Vou compartilhar aqui. Mais um conteúdo que eu não conhecia. Como faz pra você, naquela estratégia que eu uso, beleza? Pra ter cliques no link da Viu. Você pode usar se você quiser. Dá muito certo. Vamos compartilhar aqui no spoiler. Vamos descrever lá. O perfil tá crescendo, isso que importa. O nosso objetivo até o momento é crescer o perfil, beleza? Não é vender até o momento, é crescer o perfil. Porque depois que o perfil estiver grande, aí sim, vamos vender o problema. Mostramos aí o fluxo. Basta a gente curtindo. Vamos seguir mais pessoas aqui. Vamos seguir aqui 12 pessoas. 12,9 ou 86 pessoas. Porque a gente vai crescer o nosso perfil rápido. Não sei se não. Vou pegar o nosso perfil. Vou pegar o nosso perfil. Vou pegar o nosso perfil. Então é isso aí, rapaziada, essa é a segunda vez que estamos trabalhando aqui no Facebook no dia de hoje, eu costumo trabalhar três vezes por dia mais ou menos, postando conteúdo, seguindo a pessoa, e é isso aí galera, vamos crescer o perfil ainda mais, quanto mais ele não estiver melhor para a gente, teríamos mais chance de vender mais, pronto, então é isso aí, veremos, deixa eu ver como é que está aqui, acho que já vim já né, as informações, bom, é isso aí rapaziada, postando aqui o conteúdo, nós aqui ele continua, bom, o nosso perfeito é crescendo, e é isso aí galera, até o próximo vídeo. Então é isso foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e se você ainda não é aluno do meu treinamento, rico foi saber, no qual eu te ensino, passo a passo, como trabalhar com o Instagram, como vender, como afiliado no Instagram, sem precisar aparecer, é só você clicar no primeiro link, abaixo do vídeo, e fazer a inscrição, e nesse primeiro treinamento, rico foi saber, e aprenda comigo, como trabalhar profissionalmente, no Instagram, como afiliado, vendendo produtos online. Então é isso aí, valeu, e até o próximo vídeo, nunca se esqueça, que todos os dias, pode ser legal.